Bom, vai chegar naquele momento que a gente adora, que a gente mata saudades, que a gente está sabendo um pouquinho mais do passado. Clássicos Nossa Rádio, a partir de agora. As músicas que fizeram sucesso no passado, de volta na programação da Nossa Rádio. Clássicos Nossa Rádio. E a gente volta agora para o ano de 1989. Você lembra o que fazia nesse ano, 1989? A queda do Muro de Berlim é o ponto culminante desse ano. Marcou o fim do comunismo europeu e significou o fim da Guerra Fria também. Desapareceu um mundo e emergiu outro, com novas regras e novíssimas desordens. O mais fascinante, na cadeia dos acontecimentos, é verificar que nada era fatal. E nesse mesmo ano de 1989, a cantora Thalita lançava a música A Vitória Certa, que fez um grande sucesso. faz parte do álbum Voar em Forma de Canção. Thalita agradeceu a Deus pela oportunidade de gravar seu terceiro álbum, Voar em Forma de Canção. Hoje em dia, ela está com 15 álbuns gravados e mais de 100 músicas lançadas. Uma melhor que a outra, né? E é claro que a gente ouve aqui no Clássicos Nossa Rádio, a música A Vitória Certa, de Thalita para você, no Clássicos Nossa Rádio. Clássicos Nossa Rádio.